Boa noite, você que nos assiste é capaz de recusar um doce? O Globo Repórter de hoje investiga a sedução e os perigos do açúcar. Nós, brasileiros, estamos entre os povos campeões no consumo. Açúcar é energia, diz um ditado popular. E cientistas brasileiros acabam de confirmar essa frase com uma descoberta extraordinária. A glicose do nosso sangue pode se transformar em eletricidade. Mas e os riscos? Especialistas dizem que o excesso pode causar obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares. E pior, transformar o prazer em vício. Reduzir é preciso, mas resistir não é nada fácil. Todo mundo sabe que o nosso corpo precisa de energia para se movimentar. Pode ser uma caminhada, musculação, subir uma escada, qualquer coisa. Agora, claro, o cérebro faz parte do nosso corpo e ele também precisa de energia. Sabe de que tipo? Glicose, uma espécie de açúcar. Sem glicose aqui, nada feito. A glicose vem de alimentos como frutas, legumes, cereais. E nada mais justo do que o chefão do nosso corpo ficar sozinho com grande parte desse combustível. Agora, como o cérebro precisa tanto de glicose, até para fazer a gente pensar, ela pode se esgotar rapidamente. Ainda mais depois de uma atividade intensa. Aí o cérebro ordena. Ei, vai lá, busca mais energia para mim. Pois é, o problema é que quando chega a tal ordem, a Andressa não costuma ir atrás de fontes saudáveis de açúcar, como as frutas. Mas agora botou na cabeça. Vai largar os doces. Como está desempregada, ela faz exercício no quarto mesmo, com aulas na internet. Já perdeu 11 quilos e quer se livrar de mais 12. A Andressa se esforça, mas mora numa casa de formigas. Quer dizer que aqui é a toca das formiguinhas? O pessoal aqui gosta de um doce. Gosta? Eu não sei quem é pior, sabe? Meu pai sou eu, minha mãe, não sei. E olha que o pai da Andressa é diabético e a mãe está acima do peso. E aí, senhor Ernesto, beleza? Tudo bom? E do lado de cá, corre aqui, Andressa. Da dona Ana. Tudo bem? Tudo bom. Estou invadindo sua cozinha. Agora eu quero saber o seguinte, com quem que você pode contar nessa casa? Abre esse forno aí, dona Ana. Não, forno não. Não, não é um forno não? Vem cá, olha aqui. Olha só isso, gente. Olha só isso. Quando a gente entrou na casa, estava um cheiro maravilhoso, que eu não sabia se era de pão de queijo ou se era de uma coisa doce. Olha isso aqui. O que é isso aqui, dona Ana? Isso é um bolo de fubá cremoso. Ah, não é um bolo de fubá simples, né? Não, não. Tinha que ser cremoso, né? É, é para arrebentar. Agora, a Andressa é muito religiosa e ela me diz o seguinte, que o bolo é abençoado. Quando o bolo é abençoado, não engorda. Não, não engorda. Esse é abençoado? A gente ora e Deus ajuda. Qual o doce que você mais gosta? Porque quando você vê, fala assim, meu, perdi. Olha, eu gosto muito de chocolate. Eu não resisto ao chocolate. É? Não resisto. Não, chocolate. Resiste. Ela até entrou no desafio de uma rede social para ficar 21 dias sem comer açúcar. 21 dias sem açúcar de nenhum tipo. Isso. E aí? Fiquei só uma semana sem açúcar. Uma semana? Uma semana. E fiquei muito irritada, dor de cabeça. Sério? Chegou a esse ponto? Muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Uma dor de cabeça que não passava de jeito nenhum. É um mau humor muito grande. É um corpo reagindo, né? Foi como se eu tivesse um vício e estava tentando parar esse vício. Quer dizer, como se fosse uma crise de abstinência mesmo de açúcar, de coisa doce, de chocolate. Sim. Sim. Era isso mesmo. Não é exagero. O consumo excessivo de açúcar pode afetar uma das partes mais nobres do cérebro, onde funciona o sistema de recompensa. Uma pesquisa dos neurocientistas Ivan de Araújo e Tatiana Ferreira mostra que o açúcar estimula a produção de dopamina. Uma substância poderosa que desperta as sensações de prazer, bem-estar, euforia. Esse mecanismo de recompensa, ele funciona da mesma forma que o mecanismo de recompensa de algumas drogas, como cocaína, por exemplo? Sim. Drogas como a cocaína, a anfetamina e praticamente todas as que foram estudadas de alguma forma ou outra estimulam esse sistema de recompensa. Açúcar pode viciar? Pode viciar no sentido de produzir comportamentos repetidos de consumo que são não desejados pela pessoa que consome. Quer dizer, você quer cada vez mais, mais e mais. Mais, mais e mais. E o Andressa? Está explicada a dependência dos doces. Essa imagem mostra exatamente o que acontece. A parte central do cérebro fica muito mais ativa quando a gente consome açúcar. Essa é a região do prazer no cérebro, é isso? Exatamente. Então, o açúcar pode provocar tanto prazer quanto todas essas coisas que estão relacionadas aqui nessa área. Sexo, jogo, enfim. Sim. Esse sistema de recompensa ou de motivação cerebral, são neurônios de uma região específica no cérebro que vão responder a esses estímulos prazerosos, sejam eles artificiais ou naturais. Então, artificiais no caso do dinheiro, do jogo, da droga de abuso, e naturais no caso, por exemplo, do sexo ou da glicose. Então, um pedaço de bolo pode ter um poder? Muito grande. Pode. Grande. Sim. Ou seja, doutora, tem que ser muito forte pra vencer esse negocinho aqui, né? Tem. Tem que ter um controle muito grande de outras áreas do cérebro pra inibir esse comportamento natural de buscar a caloria. Tem que falar, vencerei e vai em frente. A Andréia tá vencendo. Imagina, dá pra acreditar que um dia ela foi viciada em balas feitas de manteiga e muito açúcar? Esse corpo aí é resultado de exercício físico e de uma dieta saudável, com zero açúcar. Agora, sabe quando dá aquela vontade de beliscar? O lanche dela é a base de chuchu, maçã e coco. Tudo no forno. Ao invés de ficar comendo batata frita, amendoim, pipoca, coloco num potinho, coloco na bolsa. E quando bate aquela vontade de comer doce? Bom, aí o jeito é inventar. O brigadeiro da Andréia leva banana, leite em pó desnatado, cacau puro e só. Agora a gente coloca dois minutos no micro-ondas, ou mais, né, depende da potência de cada um. Aí deixa ela ficar bem molinha. O próprio doce, a frutose, né, que vai adocicar o nosso docinho. Nessa casa não entra açúcar, é isso? Não, entra açúcar porque eu tenho meu marido, meus filhos, entram açúcar, sim. Eu, se deixar, é tudo sem açúcar, entendeu? Eu faço tudo com, ou com adoçante, ou mesmo natural, assim. Eu confesso que no começo foi difícil. Ah, no começo... No começo foi difícil, mas aí é o que eu sempre falo pra todo mundo. Você precisa de determinação e força de vontade. E aí você troca o prazer do açúcar por vestir uma calça 36. A banana tá cheirosa. Ó, essa daqui tá com bastante aguinha, então é um sinal que tá bem docinho. Começo com duas bananas, três colheres não muito cheias, assim. Leite em pó. Ná, tá. Eu misturo bem pra depois colocar o cacau. Esse aqui, eu particularmente acho muito forte. Então eu ponho pouco disso aqui e depois eu vou acertando só pela cor. Então vamos dizer assim, meia colher de sopa. Então tem dois meses que você não põe açúcar na boca. Nos primeiros dias foi muito difícil. Eu abri o armário, olhava essa bala e falava, eu não vou comer. Porque eu sabia que se eu comesse uma, ia o saco embora. Mas aí, de tanto ler, de tantas pessoas falarem, é vício. A hora que você conseguir, se tipo, fica dois, três dias, você vai ver que aquela vontade, aquela compulsão passa e realmente passa. Você vai colocar na geladeira, ela vai dar uma leve endurecida, mas esse aqui vai ficar mais de copinho mesmo, sabe? Olha, mas quebra um galhão, viu? Não quebra um galhão, não quebra. É bem gostoso. Agora tem uma pessoa que está observando a gente desde o começo dessa conversa. Quem será? Vi que a senhora estava o tempo todo olhando ali e tal, a senhora gosta do negócio... Natural. Natural. Natural pra mim. Com açúcar. Com bastante. Esse brigadeirinho aqui não engana, não enrola a senhora não? De maneira nenhuma. Mas é gostoso. Então, bom proveito, eu não quero um pouquinho chuchu. Ai, não, gente, não, não. Não, olha, parabéns pra vocês, mas eu não vou nesse bloco. A senhora é demais. Obrigada. E a senhora fala isso tudo com bom humor, né? Porque é lógico que a gente tem que louvar o esforço da Andrea, né? A gente tem uma vida saudável e tal, né? Com certeza, com certeza. Eu sei, eu sei. Você deve estar pensando aí, poxa, Léo, mas é difícil demais ficar na linha. Olha, eu não tiro sua razão não, tá? Você já parou pra pensar que a gente vive num mundo cercado de açúcar por todos os lados? Cafezinho? Açúcar. Pastelzinho de nata? Delícia, né? Açúcar. Sorvete? Açúcar. E caldo de cana? Muito açúcar. Hoje não tá fácil. Mais sorvete? Mais açúcar. Nossa, agora a coisa ficou séria. Churros, que além de frito, tem açúcar. Muito açúcar. Obrigado. Isso tudo numa caminhadinha de nada aqui pela Avenida Paulista. Tá vendo? Não é fácil viver assim, não. Nem a nossa pesquisadora escapa. Mas imagina aquela mousse de chocolate bem bonita. Agora, aqui na nossa frente. Aí, geralmente, quando a gente experimenta um doce assim, dá aquela primeira garfada, coloca na boca, geralmente as pessoas fecham os olhos e... Hum, tem gente até que se arrepia. Já teve essa sensação? Já, já tive. Isso mostra que o sabor do doce também é capaz de provocar essa sensação de prazer. Prazer. Quem resistiria? Lembra da Andressa, né? Louca por chocolate. Ela ainda não sabe, mas vai passar por uma prova de fogo numa espécie de parque de diversões. A gente tem uma cascata de chocolate aqui. Ah, é mesmo? Eu tinha esquecido da bendita cascata. Essa é pra levar pra casa. O que? A cascata? Pode levar? Pode. Diz alguma coisa. Muito bom. Mas tá valendo aquilo que a gente conversou lá na sua casa. Você tá se cuidando, né? Apesar de me permitir certas coisas, eu não posso exagerar, né? O que faz mal é o exagero, né? Tudo que é demais faz mal, né? Tudo que é demais. Aí é só tentar achar ali um... Um ponto de equilíbrio. Um ponto de equilíbrio. Especialistas calculam quantas colheres de açúcar podemos consumir por dia sem causar danos à nossa saúde. E o conselho da nutricionista, como aproveitar melhor o açúcar mais natural. É daqui a pouco. Cadê minha rosquinha? Eu quero uma pra agora e uma pra viagem. Todo dia é assim. As rosquinhas ficam à espera da dona Tida. E ela vem em busca de algo que vai muito além do doce. Uma sensação boa. Que me faz sentir super bem. Às vezes você tá triste, chateada, você vem aqui, come um docinho e melhora. Melhora. É. É um conforto. É, é um conforto mesmo. A senhora anda meio preocupada com a glicemia, que a senhora já quer dar um tempo na rosquinha. Me fala disso. Aí eu fui na médica, aí ela viu o resultado dos meus exames. E, por exemplo, o sangue, a glicemia deu 103. Então o normal é 90, 99, uma coisa assim. Acendeu uma luzinha amarela aí. E foi com esse alerta que a dona Tida entrou nesse grupo da Faculdade de Saúde Pública da USP em São Paulo e da Orientação sobre Alimentação Saudável. Ela troca experiências com essa turma que também precisa ter cuidado com açúcar. A dona Anedina é diabética. E o Michael, alucinado por... Refrigerante. Adoro refrigerante. Vai uma garrafa inteira se deixar. E eu tenho percebido que eu não tenho me feito tanto bem. E, tipo, eu chego, olha, assim, eu preciso realmente tomar. Eu achava que o açúcar estava me fazendo mal toda vez que eu comia as coisas muito doces. Ainda tem essa coisa. Eu senti, assim, um desconforto no estômago. Você sabe para que serve açúcar? Energia. Energia com açúcar refinado, mel, melado. Tudo que dá esse sabor doce é um açúcar simples. Que é isso. A gente come, ele dá uma energia muito rápida. E vão ter outros alimentos que a gente fala que tem açúcares complexos, que normalmente a gente chama de carboidrato. Vai ser o pão, batatas, massas, o arroz. Que é uma energia que vai chegar para o nosso corpo, mas chega de uma forma mais lenta. Como é a relação de vocês com esses açúcares? Eu tenho usado esse aqui. Esse é o demerado. Na verdade, o que eu gosto mesmo é desse aqui. Do refinado. Do refinado. Eu comprei o mascavo e o açúcar de coco, misturei os dois juntos, assim. Então, eu acabo sempre pegando mais alimentos baseados no açúcar refinado mesmo. Então, por exemplo, eu adoro jujuba. Comprei um saco enorme de jujuba. Meu Deus do céu. Moleque. Não, tudo bem. Mas é que tá, eu percebi que tipo, eu olhei o rótulo e lá estava escrito que 12 jujubuinhas é o equivalente a um dia inteiro de açúcar. Então, só tomar um pouquinho de cuidado, né? Nosso paladar, ele é voltado para gostar muito mais do sabor doce do que para gostar de um sabor azedo, do que para gostar de um sabor amargo. Mas o nosso paladar, ele é adaptável. E a gente não precisa necessariamente fazer essa transição imediata. Então, de repente eu tomo uma limonada com açúcar, vou para zero de açúcar. Mas em vez de colocar duas colheres de sopa, coloco uma e meia, depois eu coloco uma, até conseguir diminuir ao máximo. Oi, gente. Olá. Oi. Oi, oi, oi. Eu estava acompanhando o papo aqui do lado, está tão bom que eu quero participar. Posso? Posso? Eu quero aprender também. Porque isso aqui é o nosso dia a dia, né? Esses desafios, come, não come, pode, não pode. Eu quero que vocês respondam assim, do fundo do coração, mas lá na alma. Açúcar ou adoçante? Açúcar. Açúcar sempre. É açúcar, né? Gente, por que que açúcar é tão bom em alguém que tem uma pista disso? É prazer, porque ele compensa a gente, ele faz a gente se sentir útil, prazerosa. Me sinto feliz quando eu como uma açuquinha. A gente se sente até bonita. E você, Michael? Nossa, eu adoro o açúcar. Olha aí, ó. Tô vendo pela sua cara. Nossa, aquela sensação de verdade, de energia, de nossa, eu consigo tudo. Eu consigo voar se precisar. Então aqui a gente tem o açúcar em ordem de processamento, né? Dá pra gente dizer, nessa ordem aqui, qual é o menos nocivo, qual o mais nocivo? O menos processado, o melhor. Vai ter um pouco mais de ferro, um pouco mais de alguns minerais aqui, desse lado. Mas o impacto pra minha glicemia é o mesmo de todos esses. Entendi. Então aí a gente precisa tomar muito mais cuidado com quantidade do que só o tipo de açúcar. Na verdade, estudos mostram que o açúcar processado, de qualquer tipo, é totalmente dispensável pro organismo. Mas existe uma quantidade de açúcar que a gente deve ou pode consumir diariamente? Quem vai nos ajudar a fazer esse cálculo é o doutor Carlos Monteiro. Ele faz parte do grupo de especialistas da Organização Mundial de Saúde e dá recomendações pra se evitar doenças relacionadas à alimentação. No caso do açúcar, doenças que podem surgir ao longo da vida. O exagero e o consumo que vai se acumulando podem desestabilizar o nosso metabolismo. Até duas colheres rasas de sopa de açúcar na sua alimentação diária, não há evidência de nenhum prejuízo. Entre duas colheres e quatro colheres, há bastante evidência de problemas de saúde. A partir de quatro colheres, as evidências são muito importantes. O problema é que o brasileiro tem exagerado. Nossa média é das mais altas do planeta. Cerca de dez colheres de sopa rasas por dia. No Brasil e na maior parte dos países do mundo, a gente tem estudos mostrando isso, o grande responsável pelo consumo excessivo de açúcar não é o açúcar do cafezinho, não é o açúcar do bolo caseiro. É o açúcar que está escondido nos produtos industrializados. É o açúcar invisível, que também entra nessa conta do doutor Carlos. Quais são os alimentos industrializados que mais levam açúcar? Então, a gente vai encontrar açúcar nos biscoitos, de forma geral, principalmente os biscoitos doces. Como a gente tem esse aqui. Isso, é um sorvete que a gente compra de pote, lembrando da história do Michael. Em geral, as bebidas açucaradas são o nosso grande problema. Bebidas refrigerantes, os sucos de caixinha. A quantidade de açúcar dos sucos de caixinha é muito parecida até com a quantidade de açúcar do refrigerante. Não é pouca coisa, não. Uma latinha de refrigerante normal tem o equivalente a 5 colheres de sopa rasas de açúcar. Um copo de suco de caixinha, se for a base de néctar da fruta, tem 4 colheres e meia. E aquele achocolatado gostoso que a gente toma com leite? Geralmente, 75% do pó é açúcar e só 25% o cacau. Ketchup? Bom, né? Três sachezinhos equivalem a quase uma colher de sopa rasa de açúcar. O leite condensado, você já imaginava, é cheio de açúcar. Agora, a gelatina? Tão inocente, né? Num potinho desse de gelatina vai ter em torno de 3 colheres de sopa de açúcar. O quê? 30 gramas de açúcar. Um potinho de gelatina tem 3 colheres? Exatamente. O consumidor tem o direito de ter todas as informações sobre aquilo que tá comprando, sobre aquilo que tá levando pra casa. Mas no caso do açúcar, nem sempre isso acontece. É que a indústria não tem a obrigação de especificar a quantidade de açúcar que adiciona aos produtos. Sem falar que, muitas vezes, né, pra ler essas embalagens aqui, ó, só com ajuda de lupa. Você gostaria que fosse mais fácil, que tivesse uma regra que obrigasse, que você bate o olho na embalagem, tá lá tudo certinho pra você identificar isso? Sim, sim. Seria ótimo. Porque existe legislação pra outras coisas, né? Outro tipo de informação. Então, por que não vir sobre a quantidade de açúcar? Que é uma questão de saúde pública também, né? E o brasileiro tá cada vez mais... Só crescendo pros lados, né? É, pros lados. Eu acho que tinha que ser um pouquinho maior, principalmente os assuntos principais, já que é pra criança, que o nome, às vezes, tá escondido por trás de um outro nome, que uma pessoa, talvez, que não tenha tanta instrução, vai ler e vai falar Ah, sacarose. Não sabe nem que isso é um açúcar, alguma coisa, uma coisa doce, né? O Robson e a Paula têm razão. Além da sacarose, tem frutose, glucose, maltodextrina, xarope de milho, polidextrose. Tudo isso aí é concentrado de açúcar que a indústria usa na fabricação até de alimentos salgados. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária está estudando um novo modelo de rótulo que deixe todas as informações bem claras. Por enquanto, a dica pra uma dieta menos açucarada é observar na embalagem a ordem dos ingredientes. Primeiro, vem sempre o produto em maior quantidade. Nos achocolatados em pó, por exemplo, olha aí o açúcar na frente. Nas gelatinas normais, também. Nos biscoitos, vem logo depois da farinha de trigo. E atenção aos iogurtes normais e as barrinhas de cereal, que também podem conter açúcar de vários tipos juntos. Mas e os adoçantes, hein? Seria um bom substituto? Hoje existem vários. Os artificiais, como aspartame, sacarina, sucralose. E os naturais, como a estévia e o xilitol, feitos à base de vegetais. É claro que eles são fundamentais para quem precisa controlar os níveis de açúcar no sangue. Mas o que a ciência diz, afinal? Não há evidência nenhuma de que as pessoas que consomem adoçante em vez de açúcar têm qualquer benefício. Alguns estudos associam alguns adoçantes com algumas doenças. Não há evidência de proteção e nem de que seja seguro. A recomendação é de reduzir o açúcar sem usar o adoçante. Recomendação para evitar a obesidade e, em consequência, o aumento de diabetes e de doenças cardiovasculares associadas ao excesso de peso. Então, ter refeições regulares, baseado no que a gente chama de comida de verdade, já com isso você vai reduzir muito a quantidade de açúcar que você consome. Aí é só reduzir um pouco o açúcar no cafezinho. E os açúcares naturais do mel e das frutas entram na conta do doutor Carlos? Os do mel, sim. Apesar de ter diversas propriedades benéficas à saúde, é antioxidante, expectorante, fortalece o sistema imunológico, o mel tem a sacarose e a glicose praticamente iguais às do açúcar comum. Por isso, deve ser usado com moderação. Já as frutas devem ser consumidas com as fibras, que estão na casca, nos gomos. Elas trazem vitaminas e minerais que nos fazem muito bem. E não entram naquela recomendação de consumo máximo diário de açúcar. Quando a gente fala em açúcar como problema de saúde, nós estamos falando do açúcar adicionado. O açúcar que tem dentro do alimento, no caso a fruta em particular, esse não tem nenhum problema. Ao contrário, as frutas são alimentos extremamente saudáveis. E a nutricionista dá uma outra dica para a gente aproveitar ainda mais essa energia saudável. Então, sempre que eu tenho a fibra, pela uva passa, pela casca da maçã, pelo bagaço de laranja, esse açúcar no meu sangue, no meu corpo, não vai subir tão rápido. Então, quando for comer o mamão, coloca uma aveia, ou come junto do café da manhã, ali com pão integral, com uma fatia de queijo. E tomar cuidado com a quantidade. A gente não vai comer aquele mamão inteiro. Na verdade, aquela receita de vó, né? Tudo que é demais faz mal. Qual a importância da mãe, do pai, conhecer sobre a alimentação e fazer uma alimentação saudável desde quando nasce, para não enfrentar os problemas e as dificuldades que a gente enfrenta agora na fase adulta em relação ao açúcar? Então, vamos imaginar que a criança, ela tem ali nada de memória afetiva com relação à alimentação. Se eu, desde o começo, ofereço alimentos muito açucarados, muito adoçados, e é muito mais difícil deixar isso, retado isso, ela vai conseguir depois gostar de alimentos que não são adoçados, gostar mais do sabor amargo, do azedo. Você estimula essa criança depois a ter uma aceitação melhor de uma ampla variedade de alimentos e não só com açúcar. Vemos a creche da USP e ver de perto se isso funciona mesmo. Aqui, as crianças de até dois anos não comem nada que contenha açúcar. E elas adoram. As maiores já dão até aula de dieta. Doce, mas saudável. Eu acho que tem biscoito. Não, não é biscoito. É comida. Eee, bate aqui. Não tem doce. Não. O que que tem aqui? Arroz, que é o nome? Arroz, perdão. Não, abacaxi. Abacaxi, doce, tem? Não. O que é a sobremesa? A caqui. Caqui? Pode comer, mas eu não estou dando para pegar a caqui. Eu vou te dar um. Tá. Eu também. É doce? Ai, tá bom. Obrigado, viu? Você foi muito bonzinho. Posso comer? Pode. Esse caqui é delicioso. É? Uma descoberta extraordinária. Você sabia que a glicose do nosso sangue pode se transformar em eletricidade? E mais, a fruta do milagre, que deixa até um limão doce. É daqui a pouco. O Brasil é o maior produtor de açúcar do mundo. 40 milhões de toneladas saem de nossas usinas todo ano. Produzimos, exportamos e também consumimos muito. Por incrível que pareça, mais que os americanos. Estamos em terceiro lugar no ranking das dietas mais açucaradas. Esses imensos tapetes verdes abastecem tudo isso. São os canaviais, que se estendem por boa parte do Nordeste e principalmente pelo interior de São Paulo. O cultivo da cana de açúcar movimenta o Brasil há quase 500 anos. Da moenda de madeira, os antigos engenhos ganharam músculos de ferro. O Museu da Cana, em Pontal, São Paulo, mantém as primeiras caldeiras de 1880 que vieram da Europa. Uma linha de produção como essa era uma maravilha da mecânica na época. Dentro de cada uma dessas máquinas, panelões giravam em alta velocidade para separar a umidade do açúcar, que já caía aqui, assim ó, seco, pronto. Na verdade, isso é o começo da revolução industrial no interior do país. Na época não existia metalúrgica no Brasil. Para essa usina funcionar, foi preciso criar uma oficina aqui para reposição das peças. Eles esculpiam as peças em madeira e reproduziam em metal. No começo, e por bastante tempo, tudo era braçal. Hoje, o fio do facão saiu das mãos do Boia Fria e está nessas máquinas gigantes, que fazem o trabalho de 80 homens. A colheita mudou e o operador, o cortador de cana, teve que evoluir. Mudou muito, hein? Mudou, muito. Você não chegou a cortar cana na mão, não? Cortei. Cortou? Rapaz, é muito sofrimento, né? Com máquina é muito diferente. Agora, você teve que aprender alguns cursos também. Como foi? Não, aqui todo ano é curso. Por quê? Todo ano chegam máquinas novas. O que é isso aí na sua mão direita, por exemplo? Isso aqui é o controle da máquina. Eu mantenho ela como se fosse manual, que a gente está aqui. Ou eu ligo o GPS e ela vai sozinha na rua. Olha só. Vamos então curtir a colheita da cana. Vou cruzar os braços. Pode cruzar os braços também? Nossa, cruzou o braço também. Os dois de braços cruzados. Isso. E a cana sendo colheita. Do campo, a cana vai para as usinas, complexos industriais que funcionam 24 horas por dia no meio da roça. O dia amanhece e aí podemos ver melhor o caminho do açúcar. A cana chega de caminhão, é lavada e cai na esteira. A linha corta em pedaços menores, tritura e, por fim, espreme. O caldo segue por canaletas e é dividido. Metade vai para a destilaria virar álcool. A outra parte vai ser cozida para começar a virar açúcar. De quatro tipos. O primeiro estágio é o melado. O mascavo, menos processado, tem a cor escura porque é rico em vitaminas e minerais. O demerara mantém alguns nutrientes e os grãos ainda são grossos. O cristal é o mais usado na indústria de alimentos. E já ficou mais claro porque passa por um processo químico de branqueamento. E depois de mais um processo industrial, o açúcar fica do jeitinho que a gente conhece. O refinado. Mas até onde essa energia pode chegar? Um grupo de pesquisadores da USP de São Carlos conseguiu mostrar pela primeira vez como o açúcar se transforma em eletricidade. A receita é bem simples. Açúcar refinado, fermento de pão e soro fisiológico. Em 20 minutos, o açúcar fermenta e vira álcool. E aí veio o pulo do gato. Os pesquisadores adicionaram uma proteína que libera os elétrons, as partículas carregadas de eletricidade. O gráfico no computador mostra que o açúcar gera energia elétrica. Nós conseguimos descobrir o que pesquisadores do mundo inteiro vêm investigando. Que é saber como o açúcar vira eletricidade. Na segunda parte do estudo, os pesquisadores usaram eletrodos 10 vezes mais finos que um fio de cabelo para conseguir captar a eletricidade gerada pela glicose do sangue de ratos e até de formigas. Foi aí que os cientistas brasileiros enxergaram a possibilidade de um grande avanço. Como o nosso sangue também tem glicose, eles querem usar a eletricidade do açúcar que corre nas nossas veias para alimentar pequenos dispositivos, como um marcapasso, por exemplo. E o melhor é que a bateria desses aparelhos nunca mais precisaria ser trocada. Você pode utilizar a própria energia que é gerada no organismo e alimentar esse dispositivo. A pessoa não precisa passar por um procedimento cirúrgico para realizar essa troca da bateria. O próprio organismo seria a sua fonte de energia. Com a descoberta, o chefe da pesquisa, o professor Frank Crespilho, foi convidado para dar aulas na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. E foi de lá que ele conversou com a gente pela internet. Isso é um avanço da ciência, principalmente da ciência brasileira, no contexto mundial. Mas também há grandes desafios que é conseguir agora dar um passo a mais nesses projetos para que a gente consiga realmente levar toda essa tecnologia realizada no nosso laboratório para o benefício das pessoas. Agora eu vou te convidar para uma experiência intrigante. O segredo está nessa mesa, cheia de frutas exóticas. E justamente a menorzinha é a que tem o poder de adocicar alimentos ácidos. Por isso, o nome dela é fruta do milagre. Ela vem da Nigéria, da floresta tropical africana. Esse milagre de transformar o azedo em doce acontece por causa de uma substância que a frutinha tem, a miraculina. Ela age nas papilas gustativas que existem principalmente na nossa língua e que fazem a gente sentir o sabor dos alimentos. Ela não adiciona nem açúcar, nem nenhum tipo de adoçante. O que a fruta do milagre faz é bloquear a sua percepção do sabor ácido. Então, quando você está saboreando esse tamarindo, você está sentindo os açúcares do próprio tamarindo, que já existiam antes. Só que como ela tinha tanta acidez, ela não te deixava sentir esse açúcar. Mas atenção, porque ela não anula os efeitos da acidez no estômago. Então, uma pessoa que tem problema com frutas ácidas, ela continuará tendo problema. Exatamente, porque o ácido vai continuar existindo, ela só não vai sentir. Funciona assim, você come a fruta do milagre e espera um pouquinho. O efeito pode durar de alguns minutos até uma hora. O pessoal da nossa equipe testou. Limãozinho. Tá de brincadeira? Docinho! Incrível. A Beth é uma garimpeira de novos ingredientes para a cozinha brasileira. E queria preparar receitas para quem tem restrição ao açúcar. Fui buscar, e tem quatro anos que eu estou de mão dada com essa frutinha do milagre. Então, hoje, por exemplo, se alguém chega lá e pede, ah, eu quero um suco de limão, você traz o adoçante para mim? Eu posso te oferecer uma coisa que vai te substituir sem te prejudicar em nada? Como assim? Aí eu levo a frutinha no suco. Aí eu fiz um sorvete, aí eu fiz a mousse. Mousse de maracujá. Zero açúcar. Não vale fazer careta. Acedo até doer. Mousse de limão. Sem açúcar também. Mas depois da frutinha... Mentira! Tá vendo? Tá doce, gente. A fruta do milagre já despertou o interesse de pesquisadores japoneses e americanos. Eles querem saber se ela poderia substituir o açúcar e os adoçantes na alimentação de quem tem problemas de peso ou é diabético. Que é o caso do Raimundo. Pode jogar? A gente chegou no primeiro dia da aposentadoria dele como desembargador. Assim, todo informa, ninguém diz que o Raimundo tem diabetes. Uma doença que atinge pelo menos 10% dos brasileiros. Algumas pessoas têm uma tendência de família para desenvolver o diabetes tipo 2. E ela vai desenvolver quando ganha peso, igual as pessoas em geral. Mas ela precisa só de um pouquinho. Foi exatamente isso que aconteceu com o Raimundo. Ele ganhou um pouco de peso e localizou todo esse peso no abdômen. A insulina passou a não funcionar bem e com isso apareceu o diabetes. Bem, a gente já falou da importância da glicose no nosso corpo, né? A pessoa com diabetes tipo 2, a mais comum, tem resistência aos efeitos da insulina. O hormônio que regula justamente a entrada de açúcar nas células. E também não produz insulina suficiente para manter um nível de glicose normal. O que pode levar a graves problemas de saúde. O principal fator para desenvolver ou aumentar a chance de diabetes é engordar. Em segundo lugar, se eu engordar predominante ou principalmente por açúcar, também aumenta ainda mais a chance. Mas também é verdade que pessoas com tendência muito forte para diabetes, ganhando um pouco de peso e sem ter aquele estilo, aquele padrão de obesidade, ele também vai se comportar como se fosse um obeso. Aumentando, inclusive, o açúcar no seu sangue. É, o Raimundo nunca foi obeso e nem doido por doce. Aliás, eu sempre disse para minha mulher o seguinte, entre um doce e uma fruta, eu fico com a fruta. Está certo, diabetes controlado, fazendo a mala para a primeira viagem da aposentadoria. Mas quando voltar... Promete que vai retomar a relação? Ah, sem dúvida. Eu preciso e isso daí é um dos meus propósitos. O grego, ele tem duas expressões para o tempo. Tem o tempo, Cronos, que é o tempo do relógio, que a gente marca os dias, as estações. Mas tem um tempo da gente, tá? Esse é o Cairos. De viver para as coisas da gente, só. Esquece do Cronos. Então eu te desejo um Cairos espetacular. E se você quiser ver as receitas de doces sem açúcar, acesse o nosso site. Fique agora com a supersérie Onde Nascem os Fortes. Um bom fim de semana e até a próxima sexta. Qual é o melhor brigadeiro de São Paulo? Feito da casa da Dina. Cinco colherinhas de chocolate. Agora é mexer até ele dissolver todo. Está pronto o nosso brigadeiro com pimento. A senhora não vai poder comer isso aqui não, porque é diabética, né? Não. E? Ah, eu dou pra vizinha. Eu sei que elas gostam. E aí você segue feliz? Ah, eu sigo feliz. Sem sofrimento? Não tenho sofrimento. É muita saúde pra você. Ah, se Deus quiser. Ah, eu sigo feliz. 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 Obrigado.